Olá, meu nome é Luciano dos Anjos, professor de cálculos nas engenharias da Unipac Lafayette. Um engenheiro bem qualificado jamais ficará desempregado. Uma grande dificuldade dos alunos é em matemática. E nós aqui na Unipac temos uma metodologia diferenciada para trabalhar o cálculo. Então você aluno que está pensando em fazer engenharia, venha para a Unipac Lafayette. Inscrições abertas. Acesse unipac.br. Acesse unipac.br.